Estou eu aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda, à minha direita, seja bem-vinda. Muita paz, que Jesus nos guarde. E à minha esquerda, a deusa Nogueira. Excelente dia para todos nós. Lamentavelmente, a nossa irmã Berenice Lima teve um problema hoje, não vai conseguir chegar a tempo, mas nós mandamos um grande abraço para ela, que Jesus abençoe, que ela possa estar bem. Agradecemos a todos vocês que estão chegando, estão juntos conosco. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, uma reflexão necessária, que é sobre o centro espírita. Todos nós que somos espíritas, que frequentamos uma casa espírita, precisamos ter uma noção melhor do que representa a casa espírita, qual é a missão de uma casa espírita. E hoje nós vamos poder avaliar isso dentro daquilo que Kardec nos trouxe. Tem importantes contribuições de Allan Kardec sobre a visão de como deve ser conduzida uma casa espírita. Até porque Allan Kardec foi o fundador da primeira casa espírita oficial. Que foi dia 1º de abril, mas não é brincadeira não, é sério. Que foi a Sociedade de Estudos Espíritas Paris, que representou para todos nós a primeira oficial casa espírita do mundo. Então nós vamos ver aí as considerações de Kardec, o que ele aconselhava, o que é adequado, o que não é adequado. Até para a gente refletir sobre o momento atual da casa espírita. Então se você se interessa por esse assunto, a oportunidade está dada. Você pode participar, opinar, trazer também aí a sua contribuição. O telefone da Rádio Rio de Janeiro é o 3386-1400. 3386-1400, telefone da rádio para você ligar. Você que nos acompanha pelo radinho de pilha, o pessoal do radinho de pilha fala Poxa, mas eles só dão valor a quem tem Facebook, a quem manda WhatsApp. Não! A Deus acabou de falar aí, nada disso. Ligue, você que está no seu radinho de pilha, no seu radinho elétrico, você pode pegar o telefone, você pode ligar, a Sheila já está lá, apostos para atendê-lo. Então você também tem como se comunicar conosco, tá bom? Então um grande abraço a essa grande audiência do radinho de pilha. E elétrico também, porque tem gente que fica chateado comigo. Ah, você só fala do radinho de pilha, o meu é elétrico. Tá bom, então o de pilha e o elétrico. Nem vamos brigar por causa disso. Então um grande abraço para todos vocês, que nos acompanham pelos 1400 kHz AM. Tá bom? ZYJ-462-1400. Então continuem com a gente e liguem para a gente. Mas você também pode mandar WhatsApp. Hoje em dia muita gente usa aí o WhatsApp. O telefone é o 98486-7633. 98486-7633. Eu já estou aqui com o notebook aqui na minha frente, sua mensagem chega na hora para mim. É claro que às vezes explode mensagens aqui e aí fica enlouquecedor, mas a gente consegue pelo menos registrar aqui a participação de vocês. A nossa intenção é sempre trazer o maior número possível de participações. Você também pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radiorridejaneiro.am.br. Então lá no site você vai no menu, no canto superior esquerdo. Lá tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso vale também para quem nos acompanha pelo seu tablet ou smartphone. Não precisa baixar o aplicativo. Baixe no site da Rádio e a partir do site da Rádio você consegue ver ou ouvir aqui direto do estúdio da Rádio Rio de Janeiro. O meu filho fala assim, tem 5 anos. Mas você sempre fala a mesma coisa, papai. Eu tenho que falar a mesma coisa no início. Por quê? Porque graças a Deus sempre tem muitos e muitos novos ouvintes. Então os ouvintes que estão chegando, eles não sabem o número do telefone da rádio. Eles não sabem o número do WhatsApp da rádio, do e-mail. Nada disso. Então a gente sempre tem que no início do programa trazer as informações básicas para quem está conhecendo a Rádio Rio de Janeiro. E graças a Deus, cada vez mais e mais pessoas estão tendo acesso à Rádio Rio de Janeiro. Você também, pelo Facebook, tem contribuído demais com a gente compartilhando os programas. A Deusa já fez o Facebook, Deusa? Pois é, né? É para essa encarnação ainda, né? Com certeza será. Nessa encarnação. Tem duas coisas que eu estou devendo e resolvê-las. Então tá bom, a Deusa promete que ainda nessa encarnação ela vai fazer um Facebook para divulgar. Porque é uma oportunidade que nós temos. Miranda que tem 5 mil amigos no Facebook. Só Jesus na causa. Quando ela compartilha o programa, ela está levando para esses 5 mil amigos. E se cada um desses 5 mil compartilhar também, aí a coisa vai chegando num nível maravilhoso de mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que toda a família pode ouvir, que é a Rádio Rio de Janeiro. Quantas pessoas falam assim, olha, eu não paro de ouvir a rádio porque eu não aguento mais ouvir notícia ruim. Isso, isso. Então aqui a gente traz temas importantes, temas culturais, temas filosóficos. Trazemos sobretudo a doutrina espírita. Quer dizer, uma grande variedade com jornalismo, com informação. Nós temos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram também. Estamos no Twitter. Enfim, está aqui a nossa querida escondidinha ali, a Aninha, fazendo um vídeo que já deve ir para o Instagram. Daqui a pouco da Rádio Rio de Janeiro, agora ela já está colocando no Instagram. Então, estamos fazendo de tudo para levar o conteúdo da doutrina espírita cada vez mais, para atingir mais pessoas e mais longe. E vamos então ao nosso tema. Nós vamos ler a página, que é uma página falando sobre o Centro Espírita. Pelo Espírito Emano, a psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem recebida numa sessão pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, na noite de 10 de abril de 1950. Esse texto foi extraído da revista Reformador, de novembro de 2006. Então, vamos lá. O título da página é O Centro Espírita. Diz aqui o Emano. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental em direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição desta natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar o que uma organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro, que até agora não resgatamos de tudo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através de raios bem-fazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade. Os homens que deles se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Está aí uma bela página, uma bela reflexão do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem recebida em sessão pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, na noite de 10 de 4 de 1950. Então, baseada aí no texto, nós já vamos trazer a participação da Maria de Fátima Miranda, da deusa Nogueira, para responder a pergunta da produção do programa. Maria de Fátima Miranda, qual a missão de um centro espírita? Muita paz que Jesus nos guarde. A casa espírita dentro da sociedade, ela vai assemelhar-se ao lar de cada um de nós. O lar é uma célula mãe da sociedade. O centro espírita, ele deve reunir para nós o aconchego que Jesus nos traz, os exemplos de fraternidade da Casa do Caminho, a primeira instituição cristã e a sobriedade da Sociedade Espírita de Paris. Então, é um desafio. Quando a dignidade se faz na Casa Espírita, e o ideal é que ela esteja, pressupõe-se que toda Casa Espírita trata aqueles que a ela recorrem com dignidade fraterna, é justamente aí que nós vamos viver a fidelidade à causa espírita. Nós temos que estar dentro da Casa Espírita, consciente da responsabilidade que temos com a causa espírita. E a causa espírita nos recheia de esclarecimentos. Mas esse esclarecimento, ele tem vida quando a nossa vivência, com aqueles que buscam o socorro, o amparo, se faz presente. A necessidade de acolhimento. Quando nós vamos estudar a conduta de Jesus diante da adúltera, ele nos dá uma lição de como deve funcionar a Casa Espírita. Naquele momento, foi numa praça pública que alguém vulnerável estava sendo exposto. Todos que recorrem à Casa Espírita, de alguma forma, estão precisando de acolhimento e de ajuda. Então, Jesus nos ensina a estender a mão, abaixar um pouco para que alguém seja reerguido moralmente, emocionalmente e psicologicamente. Então, a missão da Casa Espírita na Terra é ser o lar de Jesus. Porque dentro da nossa casa pessoal, ainda vai imperar o nosso gosto, o nosso personalismo, a maneira como nós entendemos que deve ser a vida. Mas na Casa Espírita, deve estar personificado o amor do Cristo. Ouvimos aí Maria de Fátima Miranda. Agora vamos ouvir a nossa companheira Deusa Nogueira, também respondendo a mesma pergunta da produção do programa. Deusa, qual a missão de um centro espírita? Eu aproveito que Deus possa nos abençoar nesse momento. Eu aproveito muito essa frase de Emmanuel, desse santuário de renovação mental, em direção à vida superior. Por quê, meus amigos? A gente tem percebido o quanto de conturbação que se vive, porque não há uma direção das nossas mentes. Muitas vezes as nossas mentes são direcionadas pela mídia, elas são direcionadas pelo último livro, elas são direcionadas pela novela, pelo filme, pelo que surge. E como esse resultado não está dando certo, é necessário nós nos renovarmos. Eu lembro muito de Paulo de Tarso, quando ele fala numa de suas cartas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, a útil e a agradável vontade de Deus a nosso respeito. Então a Casa Espírita oferecendo essa oportunidade, como Miranda falou aqui, através do estudo, mas não só através do estudo, através da convivência. A gente está aprendendo a exercer a fraternidade, por quê? Porque todos nós que estamos na Casa Espírita somos necessitados de algo. Isso é uma coisa muito boa para ficar, não é? Porque às vezes pode parecer que o dirigente, que o palestrante, que o instrutor, são espíritos elevadíssimos, e existe uma plebe, como existia naquele momento, na Idade Média, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, quando na verdade até os espíritos superiores, que possam por acaso estar encarnados, em função de direção, eles necessitam do trabalho do bem para testificar Jesus. Então é uma troca, é um grande campo de troca, de necessidades em que... E essa troca faz o quê? A renovação de conceitos. Quando o Miranda falou aqui da mulher adulta, eu pensei assim, meu Deus, o quanto o contato de Jesus com essa mulher adulta mudou a nossa forma de ver a mulher, e a nossa forma de ver o erro, e a nossa forma de ver a conduta. Quantos valores são mexidos através do contato social, Então a casa espírita ela é uma oportunidade de reviver Jesus na sua essência, não é? Então eu estava aqui vocês falando e eu lembrando, a gente conversava antes do programa sobre o tipo de abordagem que a gente queria trazer, de reflexão sobre esse tema tão importante, e a Miranda logo no início da sua fala, ela lembra a casa do caminho, onde os apóstolos de Jesus, sobretudo após a partida do mestre, empreenderam um trabalho belíssimo de divulgação do evangelho, mas sobretudo de acolhimento das almas sofredoras, de ambos os planos da vida. Desculpe, Eduardo, você falou acolhimento, eu acho muito bonito, porque na casa do caminho quem eram os acolhidos? Eram os excluídos, né? Os excluídos. E olha a beleza dos discípulos aproveitar os próprios excluídos, quando eram renovados mentalmente, para quê? para ajudarem e serem os acolhedores dos outros excluídos que chegaram. É belíssimo, né? Eu observo hoje em dia, com alegria, o quanto as casas espíritas melhoraram. Eu lembro que quando o João Adiante, eles falaram em humanizar, espiritizar, qualificar e humanizar. Eu acho que nós avançamos bastante, e isso é muito bom, no quesito espiritizar, que é estudar a doutrina espírita. É com muita alegria que nós vemos as casas espíritas hoje estudando a doutrina, as pessoas estudando a obra de Kardec, estudando até a revista Espírita, que Allan Kardec publicava. Isso é muito importante. Então, avançamos bastante no estudo sistematizado. As pessoas estão realmente se procurando aprender a doutrina espírita. E também se qualificar para poder realizar um bom trabalho. Mas eu também percebo que o último tópico que Joana coloca, do humanizar, nós ainda estamos com muita dificuldade. As pessoas procuram a casa espírita, e é comum, às vezes eu indico para as pessoas, procura uma casa espírita, quando a pessoa é inclinada à doutrina, eu falo assim, procura, vai numa casa espírita, e a pessoa fala assim, olha, eu gostei muito, mas eu achei muito frio. E quando você escuta isso de uma pessoa, é uma coisa, mas você escutar de várias pessoas, aí eu queria perguntar a vocês duas, que frieza é essa que os nossos irmãos que procuram uma casa espírita, eu lembro que uma paciente minha desesperada, falando que estava se sentindo muito mal, e ela morava muito longe, eu dei o primeiro atendimento a ela por telefone, e falei assim, procure uma casa espírita. Ela foi, e ela precisava muito de um acolhimento, de um passo, de uma conversa, e aí quando ela chegou na casa, a casa estava aberta, ela falou para a pessoa, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de um passo, eu preciso conversar, e aí a pessoa que atendeu falou o seguinte, olha, a nossa reunião não é hoje, infelizmente você vai ter que voltar tal dia, só que nem sempre é possível esperar até aquele dia da reunião, até aquele horário do atendimento fraterno, até o horário que vai ter o passo, a casa espírita, assim como a casa do caminho, ela tem que estar com as suas portas abertas para acolher naquele momento, então Maria de Fátima, Miranda e Deusa, estamos indo bem no espiritizar, estamos indo bem no qualificar, por que tanta dificuldade no humanizar? Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, tem uma página que ela nos convida a raciocinar com o coração e sentir com a razão, porque é o equilíbrio, não é? O espírito mais lúcido que recorreu à casa do caminho precisou de acolhimento, foi Gesiel, ninguém vivenciou Jesus com a intensidade autêntica quanto ele, não é? Nos primeiros contatos com a mensagem do Cristo, ele desejou estar diante do Cristo e soube que ele já havia sido crucificado, mas apesar de ser aquele espírito que já tinha toda uma sobriedade de moral, ele precisou ser acolhido, justamente para que esses pontos ficassem de referência para a nossa reflexão, não é? É muito bom sentar, estudar, raciocinar a doutrina espírita num leque cultural que ela nos traz. Todos os assuntos que a humanidade pulsa, nós podemos encontrar um apoio de raciocínio dentro do conteúdo filosófico e científico da doutrina. Mas a religiosidade, ela não pode deixar de ser o pilar, não é? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque no dia que a nossa inteligência estiver sendo bem aplicada, aí nós estaríamos moralizados. foi por isso que os espíritos não responderam a Kardec que Deus é a moral suprema. Respondeu que Deus é a inteligência suprema, porque só tem moral verdadeira aquele que usa bem a inteligência, e quem usa bem a inteligência raciocina a dor do seu semelhante, coloca-se no lugar dele sem julgar, e estende a mão para ser socorrido junto. Nunca seremos aquele que socorre, sempre que na casa espírita alguém estende as mãos para receber outro, não se iluda de que está sendo trabalhador do Cristo que está fazendo algo por alguém, está sendo socorrido em nome do Cristo pelos benfeitores, porque o centro espírita é procurado pelos espíritos inferiores que tentam vampirizar todas as energias que são trabalhadas lá dentro, mas não podemos esquecer que a nossa responsabilidade é com os benfeitores que nos nutrem dessas energias, então a nós nos cabe a responsabilidade e a atenção de preservar toda a doação fluídica do amor e do bem que os benfeitores nos trazem, porque os espíritos inferiores vão bater todos os dias às portas do centro espírita, através de cada um de nós tarefeiro espírita e através de cada sofridor irmão que chega pela primeira hora, então a vigilância é necessária. Então vamos ouvir também a deusa sobre essa questão, lembrando para quem está chegando, a gente citou aqui a mensagem que o João de Anjos deu sobre a questão do espiritizar, qualificar e humanizar dentro da casa espírita. E lembramos que estamos indo bem na questão do estudo da doutrina, qual é o espiritizar, estamos desqualificando melhor para poder levar um trabalho de qualidade na casa espírita, mas estamos ainda muito difícil, estamos tendo muita dificuldade na questão da humanização, do acolhimento. Por que, deusa? É, no nosso entendimento, lidar com a teoria é fácil, é fácil porque mexe com algo chamado vaidade intelectual, então como é bom eu falar para o Eduardo assim, olha, mas eu sei a besta, você leu aquele livro? Ah, mas eu li, né? São nove volumes, eu li tudinho, sei tudinho, do princípio ao fim, Miranda, você não conhece isso assim, assim? E aí isso vai dando um preenchimento, né? Incha, intelectualmente, e muitas vezes a gente fica só nessa zona que a gente aparentemente acha que é de conforto, mas não é. e no contato com o outro a gente é checado na nossa qualidade moral, né? Na nossa humildade, né? Na nossa sinceridade, nossa paciência. Então muitas vezes eu falo assim, não, eu vou cuidar só do aspecto tal e aí eu fico num aspecto tal assim meio no gabinete, né? Meio engalanado e eu fujo do contato com o outro que é desafiador por quê? Porque como a Miranda falou, eu não sou totalmente moralizado. Vamos pensar Jesus se Jesus tinha medo de conviver com alguém, né? Ele convivia com quem chegasse por quê? Ele tinha a firmeza do amor, não é? Então a gente tem que começar a aproveitar e a casa espírita é perfeita para a gente exercitar isso, porque muitas vezes na vida comum eu tenho nojo, eu tenho medo, eu tenho uma série de preconceitos e restrições, mas a casa espírita ela me oferece uma chance de ter contato com o outro. E quantas vezes a casa fala assim, ah, falta trabalhador. Então quem é o trabalhador da casa espírita? É aquele só o trabalhador da ideia ou é aquele que transforma a ideia em atitude, em comportamento? Então a gente tem que pensar muito nisso, gente, por isso o povo lá de Minas, né? Lá do Uberaba Espírita, eles falam assim, trabalhador do bem, trabalhador espírita, médio espírita, sem atividade no bem não tem retaguarda. Então essa retaguarda espiritual, essa retaguarda moral, né? Que a Miranda falou ainda há pouco, o que vai compor essa ambiência fluídica da casa espírita? É realmente a intenção dos bem feitores espirituais. Mas vai ter que alicerçar, se alicerçar do quê? Do nosso fluido, né? E se o nosso fluido for o fluido do egoísmo, da vaidade, eu não posso me misturar com o outro que eu sou melhor, a gente acaba falta Jesus. A gente vai fazer falta a Jesus, né? E quantas vezes Jesus já está fazendo falta em nós, não é? Kardec dizia que para entender a doutrina não precisava ser letrado. Isso. Ele percebia que muitos jovens às vezes conseguiam aprender as maiores sutilezas da doutrina do que aqueles que já eram eruditos, inteligentes. Então a casa espírita, a deusa lembrava, né? A gente às vezes se preocupa muito com a questão do conhecimento teórico, técnico. Mas não há quem não possa auxiliar dentro de uma casa espírita, por mais simples que seja sua formação acadêmica. Eu lembro que o Chico contava que foi fazer um trabalho numa casa, uma palestra, era uma festividade, e ele notou que uma senhorinha que estava na porta era muito saudada pelos espíritos que chegavam. Ao final da reunião, o Chico perguntou ao dirigente quem era aquela senhora. E aí o dirigente falou que era uma senhora que cuidava da limpeza daquela casa espírita. E quase sempre essas atividades, os letratas não gostam muito não, né? É aquela pessoa que só pode fazer a limpeza, olha só que beleza, né? Então é um aprendizado para a gente, né? Que todos nós dentro da casa espírita somos trabalhadores da casa, ainda que seja como frequentadores. Nós vamos a um excelente tema. E na questão sobre humanizar mais a casa espírita, eu concordo, pois também passei por isso em um atendimento fraterno. A atendente, assim que falou comigo e relatei que estava passando por um momento muito difícil na vida, ela me respondeu, mas você está viva, né? A vontade foi de ir embora, mas eu acredito que ouvi o meu protetor espiritual me dizer, fica, você vai melhorar, tudo vai ficar bem. Fiz o tratamento espiritual por dois anos e com a graça de Deus eu estou bem. A gente tem que considerar aqui, Beatriz, que a nossa irmã não fez por mal. Muitas vezes o espírita ele é acusado entre aspas de ser muito frio. A gente realmente tem que tomar cuidado com isso. É porque existem respostas que estão até corretas, mas a forma como a gente está passando, a gente tem que estar pronto para acolher a dor do outro. É quando desencarna alguém da família, a pessoa vai lá na casa espírita, chorosa, muito triste, muito abalada, e a gente fala assim, mas a morte não existe. A gente não consegue entender e acolher a pessoa naquele momento de dor. Às vezes, mais do que uma palavra, até um abraço que você vai dar naquela pessoa vai confortar. Tem um fato em Chico. Se Kardec não tivesse este, humanizar, ele não teria codificado a doutrina. Porque foi justamente a dor daqueles que chegou ao conhecimento dele e que deu material para que ele elaborasse os exemplos que nós vamos encontrar no conteúdo doutrinário espírita. Agora, nós até entendemos, olha, é prazeroso estudar a doutrina espírita. Todos nós que conseguimos discernir, raciocinar, somos intelectualizados de outras existências. Então, é prazeroso. Mas nós só temos que tomar cuidado porque iluminar-se não é acender uma luz por fora. E essa iluminação interior passa pelo aconchego do outro. aconchegar o outro, fazer o que ele quer na hora que ele tem vontade e nem concordar nem conivir. Aconchegar o outro e nos colocar no lugar dele. Tivemos uma experiência onde ouvimos uma companheira dizendo que num determinado momento que ela estava vivendo na casa espírita, os benfeitores convidaram ela a não se perder de vista e lembrar em quais condições ela chegou à casa espírita. Ela poderia desenvolver a tarefa que fosse lá dentro, mas ela sempre seria mais uma socorrida. Exato, exatamente. e estar na casa espírita é uma forma até de você ter uma referência, não é? Isso é muito interessante que a gente às vezes fala assim, não, eu estou em crise, vou sair do centro, quando as coisas melhorarem eu volto. E certa feita um amigo espiritual colocou pra gente, permaneça em trabalho, porque esta é a forma que temos de localizá-la. Quer dizer, é uma coisa muito interessante porque a gente estando fora da casa, da ambiência, sabe lá Deus como é que a nossa cabeça vai ficar, não é por punição, não é por nada, é isso que ele fala aqui da renovação mental. Então, eu fico cristalizada no problema. E quando eu estou na casa, mesmo encontrando pessoas que às vezes não são tão generosas ou tão cuidadosas, mas eu tenho um amparo dos benfeitores. Nós somos espíritas e estamos falando da casa espírita, do centro espírita. Mas essa convivência é desafio para a realidade humana. Nós vamos encontrar o templo na terra, ele é um santuário divino. Então, tivemos a oportunidade de ouvir companheiros que são de igrejas evangélicas e lá narrando o desafio que é também a convivência. Exatamente. Então, qualquer que seja o templo religioso, se é cristão, Jesus tem que ser um anfitrião. Exatamente. Mandar um abraço aqui para o Humberto Azarit. O Humberto Azarit quase veio aqui para nos auxiliar, mas como a deusa chegou, eu falei, não, Humberto, pode ficar aí um grande amigo que está sempre à disposição para estar aqui ao nosso lado. O pessoal que está mandando muita mensagem aqui pelo WhatsApp, o Eledir, que está lá no Engenho Novo, o Sancler, a Guilherme da Vila da Penha, o Rafael Vale de São Gonçalo, Edmar Cardoso de Duque de Caxias, um grande abraço para você também. Maria Clarice de Petrópolis sempre também participando com a gente em todos os programas. Ela diz, boa tarde, queridos amigos, muito bom ouvir vocês. Como estamos no caminho do Cristo, estejamos em qualquer lugar, o amor fala em nosso íntimo. E peço sempre para poder abraçar aqueles que vejo e precisam desse abraço. realmente a gente não tem ideia do que um abraço pode fazer na vida de uma pessoa. A Wanda de Moraes de Realengo também, um grande abraço. Mais quem aqui, o Anderson lá de Nova Friburgo, ele também participando aqui, o Henrique de Olaria de Seu Machado, a Maria Beatriz também de Olaria, Bruno Anchieta, Elisete, Elisete da onde? Deixa eu ver aqui, não está escrito, da Ilha, da Ilha, está aqui a Elisete também, pessoal que está participando também pelo telefone, o Marco de Piedade que fala da importância do centro espírita na questão da sua transformação moral. A Luciana de Irajá, ela pergunta, Deusa, se a gente acha errado frequentar mais de uma casa espírita. Com certeza não. Quando no capítulo 39, desculpe, 29, em que Kardec fala das sociedades espíritas, ele diz uma coisa muito séria que a gente a vida esquece. Ele diz que os espíritas deveriam ser quais bons vizinhos que se visitassem, se correspondessem, tratassem, trocassem entre si. É claro que todos nós, até pela praticidade da vida, a gente tem uma casa espírita que a gente é o trabalhador ou frequentador assíduo. Ali a gente tem, vamos dizer assim, o contrato espiritual. Mas nada impede que a gente frequente, visite outras casas, ajude muitas vezes, tem eventos e tudo, não há problema algum e não há nada na doutrina que diga isso. Só uma fala de André Luiz na obra desobsessão em que ele fala que não é aconselhável que a gente exerça atividade mediúnica simultânea em dois núcleos. Por quê? Kardec fala da coluna de espírito, mediúnica, mas a doutrinária e a social, assistencial, não há problema algum. Então, está certo. Vamos continuar aqui com a participação do pessoal. Celso Miranda, também lá de Niterói, um grande abraço. Ele diz que o centro espírita deve ser um templo, uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho, com certeza. Deu uma definição bem completa aqui. A Maria de Copacabana, também um grande abraço para você. Ela fala da questão de pessoas que não dão exemplo dentro da casa espírita, e a gente comentava aqui que o nosso exemplo é Jesus. Todos nós somos falhos, Maria, então a gente tem que lembrar sempre e focar em Jesus e ter indulgência para com os nossos irmãos que cometem equívocos, é o que recomendou Jesus. O Luiz da Ilha do Governador diz, uma das missões do centro espírita é o ensino da filosofia espírita, pois a doutrina espiritual tem a sua vertente filosófica. Não existiu na face da Terra o maior filósofo e psicólogo que Jesus, que veio apontar-nos o rumo certo da vida. Muito obrigado também ao Luiz, que está sempre participando com a gente. A Edna do Valqueire, ela diz, acho que as pessoas que trabalham no centro espírita têm que ter muito amor pelo próximo. Com certeza, estamos dando um grande abraço para a deusa Nogueira, que foi a professora dela lá no CELD. É que imagina a professora ainda, a gente só troca, né, estuda junto. É, o Edgar, também de Santa Tereza, está aqui participando e falando, tenho passado por alguns medos da vida. Gostaria de uma palavra de conforto. Vou aproveitar, o Edgar, para fazer propaganda. Amanhã, no Analisando os Fatos, nós vamos falar sobre a questão dos medos, né? Por que a gente tem tanto medo e como superar esses medos? Mas, Miranda, ele quer uma palavra de conforto aí, o Edgar de Santa Tereza. É, nós estamos vivendo na Terra um momento muito grave, onde as coisas não ficam mais escondidas. e nós nos sentimos muito vulneráveis. Nós somos frágeis, né? Somos frágeis. Mas, nos lembramos de Jesus quando ele nos orienta que diante das tribulações tenhamos bom ânimo. Porque o ânimo abrirá a porta para que os bem feitores comecem a trabalhar a nossa emoção, né? Diante de tantos fatos dolorosos, fica meio assustador. Mas, nós temos que saber que nós não estamos à deriva. O planeta Terra está sob a guarda do Cristo. O medo, ele é natural. Não é? Aquela criatura destemida fica muito exposta. Então, o medo é a noção de responsabilidade diante do desconhecido. Mas, aquilo que nós desconhecemos, Jesus conhece. Nós temos que ter respeito. Em todas as situações, nós precisamos ter respeito. Agora, somos criaturas que ainda somos vulneráveis. Então, o medo vai ficar presente em nossa jornada. Ele tem que ser trabalhado com sobriedade, para que não aconteça uma porta de fuga para a depressão, para o pânico, para o desespero. O Vinícius Girajá diz o seguinte, tema interessante para refletirmos, porque muitas vezes o trabalho fica no automatismo e acabamos por perder a sensibilidade com quem nos procura na casa espírita. Um forte abraço do Vinícius, lá do Centro Espírita Humildade e Amor. Com certeza. Acho que isso é importantíssimo. A gente enfatiza muito a questão hoje do programa na questão de levar a gente a refletir sobre a necessidade de trazermos Jesus para dentro da casa espírita. Lembrarmos da casa do caminho e tentarmos fazer com que a nossa casa seja um lugar onde aquele que entre sinta-se verdadeiramente acolhido, que saia dali fortalecido e amparado na questão tanto espiritual quanto moral. Isso é importantíssimo. Muito obrigado daí ao nosso amigo que mandou a mensagem aqui, o Vinícius lá do Humildade e Amor. A Deusa comentou da importância do Centro Espírita estar aberto e trocar ideias. As casas espíritas precisam se visitar. A Kardec falava da importância disso, das casas espíritas não ficarem fechadas e isoladas. Fazer parte do movimento espírita é algo muito importante também, não é Miranda? Sim, mesmo porque a missão da casa espírita é estudar o espírito imortal que nós somos, com a nossa vulnerabilidade, com as nossas necessidades, mas também com o objetivo maior da nossa educação. E nesse trabalho de educação mantemos intercâmbio. E é interessante saber que esse intercâmbio não se limita só a instituições espíritas. Nós temos conhecimento de centro espírita que em determinada região da cidade quando tem alguém sofrendo aciona a igreja e pede ajuda. E o pessoal da igreja vai lá dar socorro. Mas não vem a casa espírita dizer que a casa espírita tem que se tornar um templo dentro daquela denominação religiosa dela. Então é um trabalho de fraternidade na Terra. Vou mandar um grande abraço aqui para a Pathy Figueiredo. Ela está dizendo assim, Eduardo, essas duas juntas com você, luz em nossa tarde. Olha que maravilha. Olha, o socorro é grande porque a necessidade é tremenda. Essa é a Pathy. A Norma Maristela diz, o programa está 10, nota 10. Tá bom, Maristela. Muito obrigado aí pelo carinho. Nair da Mangueira também, muito obrigado pela participação. O Energe Bras de Pina, está dizendo que é fã da deusa. O Edgar de Santa Tereza, a Edna do Valqueire, mais quem aqui. É muita participação. Tem a questão aqui também do trabalho da Casa Espírita. Qual o trabalho mais importante da Casa Espírita? Vamos lá ir pela ordem. Maria de Fátima Miranda. É possível a gente identificar qual o principal trabalho de uma Casa Espírita? Tem muitos trabalhos, né? Nós temos aí a evangelização, nós temos o departamento de assistência social, nós temos o departamento mediúnico. E aí? Todo o trabalho na Casa Espírita é importante, mas a base de cada um deles é a evangelização. E aí, Deus? Exatamente. O trabalho, a importância do trabalho é esse conhecimento da doutrina, né? Porque a Casa é espírita, né? E o Dr. Biserra de Menezes, ele fala numa mensagem que ele lamenta muito as Casas Espíritas que não cuidam da evangelização. Então, isso é um trabalho muito interessante, por quê? É a gente trazer a noção do Espírito imortal para aquele que chega. Quando você fala de evangelização, não é só criança, não. É criança, jovem, adulto, terceira idade, né? Que a gente, quando você fala de evangelização, a gente pensa que é coisa da criança, não é não. É levar o evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita, né? Sim, olha, o aspecto científico da doutrina não pode prescindir à moral do Cristo. Com certeza. O aspecto filosófico da doutrina não pode distoar da moral do Cristo. Então, na reunião mediúnica, evangelização. Com certeza. Porque o atendimento fraterno aos desencarnados é refletir com ele a necessidade do evangelho em nosso coração. Com certeza. Na tarefa de palestra, de exposições, tem que estar calçado na evangelização, porque senão nós vamos colocar a intelectualidade, o saber da filosofia, e aí, teve um companheiro que falou que a missão é justamente divulgar a filosofia espírita, mas a filosofia espírita nos convida ao amor. O nosso querido Celso, lá do bairro da Fortaleza Alta, aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Está ligada aqui na Rádio Rio de Janeiro. Você vê que legal, né? A Rádio hoje chegando no Brasil todo. Tem uma companheira aqui, ela é católica. Eu vou achar você aqui, companheira. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Ela é a Elisete. Ela diz assim, por que vocês não pregam a doutrina nas praças públicas, mas para as pessoas conhecerem melhor? Eu sou católica, mas sempre escuto a Rádio Rio de Janeiro e passo para as pessoas aquilo que eu entendo quando vocês falam. E aí, Deus? Essa questão da gente ir para as praças públicas. É a gente, o espírita, né? Eu vou botar a Deusa lá na pracinha, lá para você. A gente não tem essa preocupação com o proselitismo, né? Até porque não há uma ansiedade em conquistar adeptos, né? O objetivo da doutrina é a formação do homem de bem. Então, aquele companheiro que está disposto, predisposto, Kardec no livro dos médiuns, ele fala do método. Então, qual é o método que a gente tem para o convencimento? E Kardec fala que antes de tornar alguém espírita, que esse alguém seja espiritualista. E o que é ser espiritualista, né? É saber que é um espírito imortal, né? É saber que vai sobreviver ao corpo. e, às vezes, assim, uma divulgação atabalhoada, sem ter essa sequência, tudo isso, leva a criatura a se maravilhar. Mas não vai levar a criatura a se converter. Ele vai ficar deslumbrado com a palavra, ele vai ficar deslumbrado com o fenômeno, mas ele não vai ter o tempo de metabolizar, de pensar, de ver o sentido daquele conhecimento. Por quê? Porque na praça pública, ele não vai ter a convivência nem a ambiência que ele vai ter dentro da casa espírita, não é, Miranda? E lembrando que Jesus, ele pregou em praça pública, mas não foi com palavras, foi com ações. E quando vieram querer saber dele o porquê daquela ação, então ele falou. E aí ficou a mensagem. Então, o desafio para nós é levar a mensagem espírita para as ruas através do nosso comportamento em sociedade. o exemplo, né? Miranda, aproveitando que você está com a palavra, Allan Kardec faz algumas recomendações do que a casa espírita não deve fazer. Está lá no livro dos médios, né? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, nós estamos vendo casas espíritas defendendo, por exemplo, a tese do aborto, essa tese que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e alguns espíritas estão defendendo isso. Nós vemos espíritas defendendo liberação das drogas, nós estamos vendo casas espíritas com graves problemas por questões de política dentro da casa espírita, discussões políticas dentro da casa espírita. O que Kardec traz para a gente aí, Miranda? No livro dos médios, no capítulo 30. É, tem um artigo no capítulo 1º, fica para cada um buscar o livro dos médios no capítulo 30 e ver o regulamento das sociedades parisiennes de estudos espíritas. Em nossa primeira fala, nós nos lembramos da necessidade do acolhimento da casa do caminho e da sobriedade da sociedade de estudos espíritas, porque Kardec estava centrado na proposta de educação do homem na Terra. Mas nessa relação na casa espírita, tem um item que ele deixa bem claro nesse artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Aí vem um adendo, porque tem pessoas que acham que não é para se estudar psicologia na casa espírita, não a psicologia com a tecnologia do mundo, com a técnica do psicólogo do mundo. Mas aí nós entendemos porque a dona Joana de Ângeles foi convidada a compor as hostes do Consolador. São defesas nela as questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social. Ele não está querendo dizer que o espírita não seja um ser político, porque o homem é um ser político. Mas não devemos trazer questões de política para ser decididas e discutidas na casa espírita. Em sociedade, temos um compromisso como cidadãos e somos seres políticos, mas que a casa espírita não seja palco nem de política, nem de controvérsia religiosa, porque não nos cabe aqui fundamentalismo. e de economia social. Então, isso é o que nós queríamos nos referir quando falamos da necessidade do acolhimento da casa do caminho e da sobriedade da sociedade de estudos espíritas. Lá de Paris. Lembrando ainda que quando Jesus vai nos falar em João sobre a missão do Consolador, ele diz que a missão do Consolador também é nos fazer lembrar tudo que ele havia dito e que havíamos esquecido. Então, a doutrina espírita trabalhando a razão, o pensamento, nos faz refletir a necessidade de vivenciar essas ideias tão sobres que ela nos oferece. Estamos chegando ao final do programa. Vamos deixar as considerações finais da Deusa, mas aproveitando, Deusa, para citar uma passagem de Kardec que está no livro Obras Póstumas, que é uma outra questão que mexe com a gente. As dificuldades de convivência dentro da casa espírita. Kardec diz que lá na sociedade de Paris se tornou um foco de contínuas intrigas. Tinha brigas, tinha... E ele diz o seguinte, que eram contra ele e eram feitas por aquelas mesmas pessoas que se declaravam ao seu favor e que de boa fisonomia na frente dele, pelas costas, o golpeavam. Então, você vê que Kardec sofreu com isso. Como lidar com essa dificuldade de convivência na casa espírita? A gente sabe o quanto as trevas, quantos espíritos com ideias contrárias insuflam e vai insuflar através de quem? Através de nós mesmos. Tem uma lição belíssima que fala nos mesmos pratos, né? Uma lição de Emmanuel que fala, né? Jesus fala assim, aquele que colocar comigo a mão no prato é o que haverá de me trair, né? Então, gente, essas dificuldades a gente não vai esperar que venham de fora, vem de dentro mesmo. e são desafios a convivência, conviver a desafiar. E o que vai manter a gente de pé? Vai ser o ideal. Vai ser a gente se lembrar que o patrão é Jesus. Vai ser a gente se lembrar da primeira vez que a gente entrou na casa espírita, muitas vezes estropiado, desorientado, e ali a gente foi acolhido e recebeu o melhor. E a gente ter a certeza que o mal passa. Vai passar. Vai passar. O objetivo, o grande objetivo é a fraternidade universal de todos nós. Um dia a gente vai entender que Deus é o nosso pai e que todos nós somos irmãos uns dos outros e que o nosso planeta e a casa espírita é patrocinado, são patrocinados por Jesus. com certeza. Chegando ao final do programa, a gente traz aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo 6, item 5. Mensagem do Espírito de verdade onde ele diz Espíritas, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele se criaram são de origem humana, e eis que do além túmulo que julgaves o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Fiquemos com essa frase e a frase do Cristo também quando diz Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a Casa Espírita possa exercer a missão de trazer o Evangelho de Jesus para todos aqueles que buscarem as suas portas em busca de consolação, em busca de forças. Obrigado, Maria de Fátima Miranda, Deusa Nogueira, Claudinho, Caio e Cheilinha, e a todos vocês. Muita paz. Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro